Fala pessoal, sou o Guilherme e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês este mundo que eu vou criar. Isto mesmo, esse mundo aqui. Espera aí. Esse mundo chamado de sobrevivência, mas vai ser normal, normal, normal. Isso é fácil, é fácil. Vai ser de sobrevivência, vai se chamar mundo legal. O que eu fiz? Espera aí. Mundo legal. Legal. Mundo legal, espera, espera. Vou apagar tudo que eu gosto mais do que for. É mundo legal. Legal. Aqui. Agora eu vou colocar imagem de mapa e baú de bônus. Claro que eu vou ser o imperador. É claro. Porque eu ia ser outra coisa. Eu vou criar um mundo totalmente aqui. Aqui. Na ilha de sobrevivência. Isso mesmo. Na ilha de sobrevivência. Não mudou? Mudou. Eu vou colocar. Aqui é mesmo assim. Mundo legal. Pronto. Bom, bônus. Tá tudo. Bora jogar. Estou criando um mundo. Eu falo pro meu pai. Se ele quiser jogar Minecraft, ele vem pra cá. Se ele não quiser jogar, é só vir aqui e falar na hora que eu terminar o vídeo. Entendeu? É isso que eu falei pro meu pai. Mas, ó. Vamos começar logo, né? Mas vai demorar um pouco. Ó. Na hora que eu acabar esse vídeo, eu vou trazer um vídeo pra vocês de um Maniflau Flare jogando junto. Isso mesmo. Com dois trilhões. Um, três. O limite é até quatro. Mas, ó. Já renasci na ilha de sobrevivência. Ih, em cima de uma árvore. Deixa eu dar o bônus. É. Olha o que tem aqui. Olha o que temos aqui. Pega. Baú. Pega tudo. Tocha. Ó. Eu vou morar bem perto onde eu renasci. Aqui assim. Vou ter só um baú. Ahem. Não quero você árvore. Eu quero. Nem vou pegar madeira. Nem preciso de madeira. Claro que eu preciso de madeira. É muito importante. Ah tá. Pensei que eu tinha enroscado. Assim, minha casa vai ser pequena. Peraí. Aqui tem sete. Agora vai ser assim. Uns três blocos já tá bom. Três. Aqui sim. E aqui. Um. Dois. Três. Aqui. Mas acabou. Eu disse que já acabou meus blocos. Então eu faço aqui com... Meu Deus. Eu achei que era madeira. Isso. Mas não. É madeira normal. É torra de madeira. O que é torra? Sei lá. Comenta aí nos comentários. O que é torra? Torra. Torra de madeira. Assim, ó. Ó. Tá assim. Agora... Volta pra cá. Aqui já tá um pouco feito o serviço. Mas vai ser assim, ó. Ó. Assim. Falta mais um. Vou ter que... Precisa de madeira. Não tem madeira. Minha casa vai ser colorida. Só um bloco já tá... Não. Dois. Dois. Vou ter que fazer uma porta. Pra que só um, né? Não consigo fazer uma porta. Dizem que com oito... Já consegui fazer uma porta. Mas, ó. Agora eu tenho quatro. Fazer um botão. E um stick. Pera. Aí. Assim, ó. Foi. E outro botão. Não sei por que outro botão. Mas tudo bem. Minha casa vai ser pequena. Eu já vou fazer uma reforma. Bem rápido. Então, pra poder fazer uma reforma mesmo. Eu venho aqui e quebrar aqui já, ó. Aqui. Daí sobra mais madeira pra mim, sabe? Mais duas madeiras já tá bom. Agora eu só preciso de mais duas madeiras. E uma ali. E outra. Tá no fácil. Então vai ficar muito fácil pra mim. É claro que sim. Eu vou colocar tocha. Vou. Isso vai ficar escuro, né? Precisa de tocha. Tocha é muito importante. Galera, toda vez. Toda vez que você for jogar Minecraft. Essas coisas. No criativo. Sobrevivência. Sempre leve tocha junto com você. Sempre. Sempre leve tocha. Que é muito importante mesmo. Mas. Agora. Eu já tô. Terminando de falar. Aqui. Acabou toda a minha madeira. Maior aí. Mas é o meu machado. Meu machadão. Pera. Aqui, ó. Quero. Essa madeira aqui, ó. Que eu vou vir, ó. Aqui. Mas eu preciso de mais. Mais duas. Mais duas madeiras. Eu já dei. Está bom. Aê. Está ótimo. Doze madeiras. Vou colocar uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outro aqui. Pronto. Agora vamos. Passar a... Não. Sim. Isso. Crafting table. Tudo certo. Primeiro metade aqui. Depois metade aqui. E depois metade aqui. Pronto. Tudo pronto. Pronto. Isso tudo pronto, galera. Deixa eu ver se dá pra fazer... Sabe. Dá pra fazer... Não, não são com oito. São com... Pera. Tem duas madeiras. Tá. Sobrou duas pra mim. Ótimo. Ótimo. Fica sem espaço assim, ó. Mas ó... Já tá tudo perfeito. Perfect. Perfect. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Não dá. Eu coloquei a tocha aqui. Eu coloquei a tocha aqui. Ótimo. Tudo sobre controle. Quase tudo. Falta uma parte. Assim mesmo. Pera. Aê. Ficou assim. Ficou bom. Faz que o teto... Ficou nervoso, galera. Não, as duas cascas... Impressão minha. Essa folha... Legal. Tô em cima da minha tábua. Tábua. Que tábua. Só uma madeira já tá bom. Deve ter 4, 4. Não precisava, meio de 4. Aqui já... Aqui. Aqui. Outra aqui. Quero precisar de mais 1, 2, 3 e 4. Mais 4. Então de 8. O detalhe que eu acho que eu preciso de 8. E eu... E é mesmo que eu preciso de 8. Eu acho. Então que eu vou conseguir umas 3. Eu peguei uma. Nossa, a árvore aqui, ó. É grande, hein. E mais... Com 4, assim, madeira, você consegue fazer um monte. Mas com 16 madeiras, você consegue fazer 64. 64. Vou pegar umas 15. Vai estar quase no limite. Olha o tanto que eu tenho já. Agora já vamos... Sai daqui. E já fazer uma espada. Isso, 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 isso. E um barco pra poder navegar pelo mar. Aê! Tudo perfeito. Eu consegui uma maçã? Nem vi que eu consegui uma maçã. Como que eu cliquei aqui? Eu não sei como é que eu cliquei. Mas, ó. Eu... Fazer muitos sticks. Que sticks são importantes mesmo. E agora o que eu faço? Ah, é... Eu precisava mesmo. Meu irmão, eu precisava mesmo. Eu precisava de 10. Eu errei. Agora eu vou guardar tudo no baú. Porque agora eu quero minerar. Isso mesmo. Minerar. Também levar espada. Meus equipamentos. Meus equipamentos de minério. De mineração. Isso mesmo. Equipamentos de mineração. Peixe e oxe. Pra poder comer. A gente vai com fome. Com fome? Não, não estou com fome. Porque eu... Eu não corri hoje. Hoje eu não corri. Fala sério que eu peguei bem isso aqui na hora. Joga isso aqui pra lá. Tá ligado? Vamos lá naquela caverna que eu vi. Espero que eu não morra. Quase morri. Nossa. Olha, carvão. Carvão é bom? É bom? É bom? É bom? Pra gente poder fazer mais tochas. Tá bem escuro aqui. Percebeu? Eu vou ir lá buscar. Sticks. Eu já volto com vocês, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.